A gente fala sobre educação porque um boato, gente, tem deixado muitos pais apreensivos, principalmente os que dependem do Centro de Educação Infantil lá do bairro Jupiá. Tem se falado muito que esse Centro de Educação Infantil vai fechar. O Isael Espíola foi em busca de informações pra gente. Vamos acompanhar a reportagem. O Centro de Educação Infantil, professor Maroneta Pereira dos Santos, é responsável em atender as crianças do bairro Jupiá. O atendimento é para alunos de 0 a 4 anos de idade. Nesta semana, um boato viralizou pelos aplicativos de mensagens e redes sociais. O anúncio publicado alertava os pais sobre o possível fechamento da Turma 1. As crianças de até 1 ano de idade estariam correndo risco de serem transferidas por falta de alunos. Ainda de acordo com o publicado, pedia ajuda para divulgar a existência de vagas para o Grupo 1 e pedia para que as famílias irem até o CI professor Maroneta para fazer o cadastro, o que não é o correto. A imagem ainda alertava. Se não aumentar o número de crianças, as que já estão matriculadas teriam que ser transferidas. Inclusive, o texto numera a quantidade de crianças matriculadas. E finaliza com o nome da diretora. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de nota, desmentiu o anúncio alegando que é um boato e que é muito comum neste período do ano. A nota da Prefeitura diz A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que a informação não é verídica. É importante ressaltar que, embora as salas no Centro de Educação Infantil sejam do tamanho reduzido devido à localização em uma região menor, o funcionamento continuará normalmente para atender as crianças já matriculadas. Em Três Lagoas, são mais de 4 mil crianças matriculadas em 21 centros de educação infantil que atendem crianças de 0 a 4 anos em turno integral. Segundo as informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas, esse tipo de boato é comum neste período do ano. E fica um alerta para os pais que têm seus filhos matriculados na CI para qualquer tipo de mensagem duvidosa. Entre em contato com a ouvidoria da Prefeitura no telefone 67 99 213 6400.